Olá, André Luiz aqui e um vídeo para falar com você sobre sonhos. Qual é o seu principal sonho? Ser uma empresa que é naturalmente comprada sem se preocupar com o mercado? Ter uma equipe que toca todo o seu comercial sozinho? Ou ser uma empresa até muito maior do que vocês são hoje? Se você é empresário ou é líder comercial de uma empresa de software, ou é cliente de alguns dos meus programas aqui e sabe que tudo na vida, tudo que a gente constrói é motivado através de sonhos? E para você atingir esse objetivo, sabe que você precisa de um plano para alcançar esse sonho e ele se tornar uma realidade. E ter um plano é fazer um sonho o objetivo da sua empresa. Digamos então que você tem um sonho de crescer mais rápido. Afinal, você quer ganhar mais e com isso ter uma qualidade de vida, uma vida mais tranquila, poder tirar férias com a família, comprar a casa melhor ou o carro do ano. Então você define uma meta e fala para todo mundo na sua empresa que vocês vão crescer no ano e ter isso tudo pronto ou já está definido. Será que vai dar certo? Provavelmente não e é difícil entender o motivo. Também não. Olha, não existe nada mais importante do que definir uma meta, mas traçar o caminho e orientar o seu time comercial sobre quais são os desafios durante esse caminho é muito importante. Isso é essencial para que o seu plano dê certo e para que todos entendam o que precisa ser feito para atingir esse plano e atingir esse objetivo. Clientes da mentoria e venda de software começam a dividir o seu plano de crescimento em pequenas partes, pois todos já sabem que para crescer nós temos que vencer esses primeiros obstáculos, seja você com o time ou não, alguns deles. E falar de meta, delegar para terceiro, é definitivamente a chave do fracasso. Assim, você sempre terá pessoas despreparadas aí na sua empresa. Dificilmente conseguirá parceiros, inclusive de marketing digital, que façam um bom trabalho e que consigam atingir os seus objetivos, afinal de contas você é que orienta dessa forma. E como é que nós podemos mudar isso? Por meio de uma nova estratégia de gestão comercial que reduz o seu tempo de envolvimento na operação, no operacional de vendas e o seu estresse com o time de vendas também. Orienta as táticas de marketing digital com estratégias que funcionam para empresas de software. Tudo focado para que a sua empresa consiga atingir os objetivos principais. Afinal, todos nós trabalhamos para atender alguns sonhos, desde os vendedores funcionários até você. E a melhor sugestão que eu posso dar agora aqui é que você coloque no papel todos os pontos mais importantes e eu vou citar aqui dois deles. O foco e o posicionamento. O foco blinda a sua estratégia e a sua equipe durante o vencimento desses desafios e vocês executam o plano. Digamos que você quer ter uma solução, você tem uma solução excelente, muito grande e com alta qualidade. Só que você vê os grandes com soluções inferiores, cobrando até mais caro por isso. Então você fala que você quer vender para todo o Brasil e aí rapidamente define uma estratégia para rampar a sua equipe de vendas com foco, orientando quais são os segmentos específicos que vocês vão atuar na sua região, formando um caracol e ao mesmo tempo você vai ampliando esse caracol, atingindo o objetivo e começando tudo de novo com novos segmentos. E a cada novo segmento você vai vender mais e isso vai ajudar você no segundo ponto que é posicionamento. O posicionamento vai ajudar você a orientar a equipe de vendas para não saírem vendendo tudo para todo mundo. Esse, aliás, é um grande erro das estratégias de vendas. E você vai deixar, então, de ser uma empresa que faz tudo, ou vai dizer que dá para fazer tudo, dá para desenvolver tudo, e no seu plano você vai alcançar os seus objetivos e vai realizar os seus sonhos e vai deixar de ser, por um momento, a empresa que desenvolve produto e vai passar a desenvolver mercado com aquilo que você já tem. Posicionamento é redirecionar a rota, é fazer com que a sua empresa precise, o que precisa acontecer para você ou para ninguém, além do dono, ter uma orientação diferente, ir para um caminho que não é para ir. Parece muito simples, mas é exatamente o que eu fiz quando, em 2015, eu consegui, na verdade, traçar um plano, traçar um posicionamento, e hoje eu tenho milhares de clientes em oito países diferentes. E é o que a maioria dos meus clientes dentro da mentoria fazem para ter posicionamento e foco. E essa é a primeira chave primária de um planejamento de vendas que eu quero falar para você no próximo evento aqui do Venda de Software. Se você gostou desse vídeo, então compartilhe, e não deixe de colocar aqui nos comentários o que você achou. Olha, não se esqueça, se inscreva no link abaixo, aqui para o próximo evento para empresários de software que nós vamos fazer. Sucesso e até breve!